Pois é, Cláudio Prisco Paraíso já está aqui comigo, essa operação hoje atraiu muita atenção de todo o Estado e é claro também da mídia de uma forma geral, se tratando do governador Carlos Moisés, mas isso de alguma forma pode interferir no processo de impeachment que corre paralelamente aí contra o governador aqui no Estado, isso pode pesar de alguma maneira negativamente contra ele, Prisco? Boa noite. Muito boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Antes de mais nada, a repercussão não apenas em Santa Catarina, mas no âmbito nacional, o que é muito triste para o nosso Estado que no contexto político não costumava frequentar as páginas policiais. Foi uma operação inédita na história catarinense. A residência oficial do governador e a sede da administração estadual sendo visitada ou visitadas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. Algo constrangedor que depõe e compromete a nossa imagem, afetando inclusive a nossa economia, porque gera insegurança jurídica para aquelas empresas que gostariam de investir em Santa Catarina. Isso balança indiscutivelmente. Agora, no que diz respeito ao processo de impeachment mais adiantado, que nada tem a ver com os respiradores, que é exatamente a equivalência salarial dos procuradores, mesmo assim, respondendo a sua pergunta, Bruna, o efeito é imediato. O segundo pedido de impeachment e tramitação na Assembleia é que trata desse tema, mas já influencia o primeiro, que nada tem a ver com isso, porque o governador se encontra num quadro de absoluta fragilidade política ao conseguir apenas sete votos de deputados na admissibilidade do pedido de impeachment, o primeiro. Já tinha uma fragilidade jurídica com a decisão da ministra do Supremo, Rosa Weber, de dar negativa ao pleito do Estado, do governador e da procuradoria geral de suspender o pedido de impeachment e o seu rito em tramitação na Assembleia. E agora vem esse, o terceiro, que é na imagem do próprio governador, não está indiciado pela PF, não está denunciado pelo Ministério Público Federal, mas está sendo investigado com fortes indícios, segundo o Ministério Público Federal. E o mais grave de tudo é o seguinte, é que isso, de alguma maneira, faz com que o nosso Estado perca força no contexto nacional, não só nas reivindicações junto ao governo Bolsonaro, mas também no contexto econômico, como eu coloquei. É com você, Bruna. Obrigada, Prisco, pelas informações aí, falando a respeito desse cenário complicado em Santa Catarina.